Música Salve galera, aqui Marcelo Barros do blog Metal Pará Para o sorteio da promoção Você em Metal Pará No Belém Trash and Attack Com a banda Destruction Era para os Vazpins Mas eles cancelaram toda a turnê Mas vai ter Destruction Vai ter Anubis E vai ter Retaliator galera E aqui eu vou fazer o sorteio Das duas crianças Que vão ganhar o ingresso E vão conhecer a banda Tirar foto com as bandas O time meet and greet Vamos ver Oito pessoas mandaram os dados para o sorteio Vamos dar uma conferida rápido E vamos sortear logo Esses dois ingressos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mas sai com o Dina rápido E vamos ver Quem são os sortudos Que vão estar lá Amanhã Comigo Curtindo o destruction Anubis Retaliator No putkin A partir das oito Eu vou estar lá Primeiro sorteado Primeiro sorteado Jennifer Silveira Castro Ae Jennifer Teu nome vai estar na porcaria É só ir lá na ponta No putkin E dizer que tu ganhou O ingresso Da promoção Do blog Metal Pará Mais uma sacudida E vamos ver Quem é o próximo Fábio Pinto Batista Ae Fábio Batista Teu nome também vai estar lá Na portaria do putkin E eu também vou estar lá Galera é o seguinte Eu estou com a camisa Dessa bandaça aqui Megahertz Eles já tocaram uma vez aqui Com o DNA Lá no Voltei Mais Henrique O Valdeco Eles estão querendo vir pra cá Tocar de novo Produtores Mas pode ser pros caras O DNA camisa E o CD Eu estou escutando aqui Top left Jennifer Fábio Amanhã Darém Fecha Ataque No putkin Destruction Anubis Retaginated Eu e você Espere todo mundo lá Hein Ataque 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 Obrigado.